Oração da bênção especial, essas gotículas de chuva que caem do céu, neste momento possuem a propriedade de lhe trazer muito amor, muita paz, muita compreensão, muito discernimento e muita gratidão, em cada gota que bate na terra, neste barulho ritmado, é Deus dizendo a você, fique tranquilo, mas poder é o amor, aquele que ama nada falta, aquele que ama tudo pode, porque eu sou amor. Vamos juntos agradecer este amor infinito de nosso Deus, Pai Nosso que estás nos céus. Ele disse, Pai Nosso que estás nos céus, não é propriedade privada minha nem sua, é nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles a quem os tenha ofendido. Mas não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação. Livra-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, vencedores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Que a paz do Divino Messias possa estar com você, hoje, agora e sempre. Amém.